Música Livre para todos os públicos Música Música Boa tarde gente, estamos de volta com o projeto Escola Minha Casa, projeto de vida Projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED E a gente está retornando hoje com os conteúdos referentes ao sétimo ano A gente veio nos últimos conteúdos falando sobre processos de transformação que estão acontecendo na Europa Falamos sobre um processo que atingiu diretamente a vida intelectual europeia Falamos sobre processos de transformações que atingiram diretamente o processo de organização política na Europa Falamos sobre transformações que atingem a área religiosa E hoje a gente vai falar sobre um projeto, na verdade, que advém de todas essas transformações Que é o que a gente vai chamar de grandes navegações Ou a gente também pode falar no sentido de expansão marítima europeia A primeira coisa que a gente vai destacar é Durante o século XV, que é o século que a gente está destacando nesse momento O mundo não tinha Wi-Fi, o mundo não tinha televisão, o mundo não tinha telefone Então a gente está destacando um mundo onde a troca de informações não é imediata E é lenta Toda a circulação de informações é muito pontual O próprio mundo conhecido era muito limitado Vocês conseguem ver aí no mapa, essa parte mais iluminada, mais pintada Era um único mundo que era conhecido pelos europeus E aqui a gente está focando a partir de uma percepção europeia Eles conheciam muito mal a própria Europa, parte da Ásia e o norte da África Ou seja, até então eles não circulavam e não conheciam o mundo Esse mapa que vocês estão vendo bem aí é um mapa de 1457 É um mapa mundi do que foi produzido na cidade de Gênova desse período E a gente vê o quão limitado ele é, ele está bem limitado A Europa, parte da Ásia e parte da África Então a gente vê que o mundo europeu no século XV é bem limitado As informações, o conhecimento que eles tinham nesse período Principalmente dos mapas, adivinham? De mapas gregos, romanos e algumas informações de comerciantes que viajavam entre essas regiões Vamos lembrar que lá no final da Idade Média A gente destaca a abertura de rotas comerciais entre Oriente e Ocidente E boa parte desses comerciantes que circulam nessa região Trazem essas informações de localização, de mapeamento, entre outras coisas Esses registros traziam em si também não só informações factuais Mas também elementos fantásticos, relatos muito imprecisos Entre esses navegantes, desses viajantes Eu gosto de destacar Marco Polo Marco Polo ele teria dito quando morreu Eu não disse metade do que eu vi Marco Polo é um dos caras que traz mais informações sobre a China para a Europa Ele traz, ele viaja em um barco de comerciantes com seu tio Então ele circula, ele faz circular muitas das informações sobre a China Trazendo para a Europa nessas suas viagens Marco Polo ele foi um mercador, embaixador e explorador da cidade de Veneza Cujas aventuras estão registradas em um livro chamado As Viagens de Marco Polo Um livro que descreve para os europeus as maravilhas da China De sua capital Pequim e de outras cidades e países na Ásia Só que da mesma forma que eu disse que os mapas e os registros e os relatos Contavam coisas fantásticas Quando eu digo fantásticas eu estou falando sobre monstros, misticismos e tudo mais A gente destaca isso como característica do que a gente vai chamar de imaginário europeu Os europeus do século XV eles costumavam misturar conhecimentos Geográficos com lendas, realidade com imaginação Então não é incomum você ver registros de mapas com sereias desenhadas Ou com monstros registrados Por quê? Porque esses marinheiros tinham a crença Eles acreditavam que essas criaturas existiam Não comumente os registros de Portugal por exemplo Chamavam o oceano Atlântico de mar tenebroso Ou mar de monstros Eles acreditavam muito em criaturas fantásticas E que elas estariam aí pelo mundo E essa ideia de criaturas fantásticas não eram as únicas ideias que circulavam A ideia da terra plana, a ideia de cidades de ouro Tudo isso se pregava muito nesse período E se acreditava muito nesse período Esses fragmentos de imagem que vocês estão olhando São justamente fragmentos de mapas Registros em algumas partes de alguns mapas Que mostram monstros afundando navios Ou monstros que seriam similares a coisas que a gente conhece hoje Há muitas especulações que marinheiros olhavam leões marinhos E acreditavam serem sereias Ou animais que eles não conheciam Serem associados com monstros Professora, mas se tem monstro Por que que eles vão navegar? A gente vai entender Essa frase bem que vocês estão olhando É de um grande poeta português chamado Fernando Pessoa E dentro de um poema dele Ele teria dito essa frase Navegar é preciso, viver não é preciso Os mares Nos mares Estava a resolução De problemas Oportunidades de uma nova vida Muita gente que ia navegar Não tinha muita condição social Não tinha muita perspectiva de vida Então a navegação Era uma forma de encontrar novos mundos Que era incentivado pela aventura também Mas também Por uma busca de uma vida melhor De melhor qualidade Só que essa busca de novos caminhos O início delas Ela está pontuada por uma coisa primordialmente Ali no ano de 1453 A cidade de Constantinopla Ela foi invadida Bora lembrar o que é Constantinopla Constantinopla Ela era um importantíssimo entreposto comercial Por onde passavam as rotas comerciais Entre Oriente e Ocidente Então tudo que chegava no Ocidente Tudo que chegava na Europa Passava por Constantinopla Consequentemente Todo produto Passava por Tinha que pagar impostos em Constantinopla Só que a cidade Ela foi invadida por turcos otomanos Povos árabes Então isso faz com que Os impostos E comprar qualquer produto em Constantinopla Se torne muito, muito, muito caro E que não valesse a pena Com Constantinopla Como ela tinha controle das rotas comerciais Ela conseguia Ela se manteve comercializando basicamente Só com duas cidades da Europa Que era Gênova e Veneza Ou seja, só os árabes Os venezianos E os genoveses Conseguiam manter esse tipo de rota E a comercialização desses produtos E o resto dos comerciantes da Europa É bem aí que a gente vai destacar A necessidade de novas rotas Rotas alternativas Das quais você poderia Sair da Europa E chegar no Oriente Especificamente do que eles chamavam De Índias Pra gente falar mais pra frente Das navegações A gente vai falar sobre O próprio processo de navegar Navegar era extremamente desconfortável Era insalubre Era perigoso Cerca de 40% da população Do navio Dos tripulantes Morria Seja viagem Seja vítima de doença Seja vítima de algum embate Com alguma população Dos lugares que eles descobriam Seja vítima de naufrágio E por exemplo Poderiam também acontecer Ataques piratas Então 40% do povo Que estava naquele navio Ia morrer O que acontecia é Aquilo se tornou Um meio Para um fim E quais eram esses fins? Quais eram esses objetivos? Primeiro Bora lembrar gente Que a estruturação de um reino Ele se baseava Na sua riqueza E nesse período Se baseava no metalismo O que é o metalismo? Um reino é tão rico Quanto a quantidade de metais preciosos Que ele tem Então um dos objetivos Que esses Que essas navegações tinham Era chegar aos metais preciosos Depois A conquista de mais terras Terceiro A expansão do catolicismo Quarto A conquista de mercados consumidores Ou seja Lugares para vender produtos E quinto O comércio de especiarias O que são especiarias? Especiarias Gente Hoje basicamente A gente chama de tempero As especiarias Elas poderiam ser flores Cascas Cascas de árvores Folhas secas Sementes Normalmente com aroma forte E que não eram encontradas na Europa Elas eram utilizadas na culinária Podiam ser utilizadas para cosmético Medicamento Ou óleos A gente pode usar como exemplo Cravo Canela Noz moscada Gengibre Todos eram produtos Extremamente valorizados na Europa Por que? Porque não eram produzidos na Europa Eles não nasciam na Europa Essas plantas não Nasciam na Europa Daí Porque esses produtos Eram muito valorizados Tudo bem A gente já falou Todas as necessidades E os interesses Dessas navegações Mas onde é que começa? Aí nesse mapa Vocês estão vendo marcados Essa partezinha circulada É o que a gente chama De Península Ibérica A Península Ibérica É a localização onde hoje Ficam dois países Portugal e Espanha Só que ali no finzinho Do século XIV Na verdade até 1453 Quando Constantinople é invadido Portugal já era um reino organizado A gente já falou sobre a formação Das monarquias nacionais Portugal já era um reino organizado Isso facilitou Para ela ser o primeiro país Portugal Portugal ser o primeiro reino A iniciar as grandes navegações E foi esse o único motivo? Não A gente vai destacar aqui Cinco motivos Por qual Portugal foi pioneiro Foi o primeiro a iniciar Essas grandes navegações Primeiro A posição geográfica Bora lembrar do mapa Que Portugal Ela está de frente Para o Oceano Atlântico Consequentemente Ela está numa posição geográfica Privilegiada Para iniciar as grandes navegações Segundo Como a gente já tinha dito A precoce centralização do poder Como a gente tem um rei Para organizar esse reino Dá para organizar Essas grandes navegações Terceiro Capital disponível para investimento Gente Eles tinham grana Dinheiro para investir Principalmente Dinheiro vindo da burguesia Dos comerciantes Quarto A existência de um comércio marítimo Com o norte da Europa Como Não estava mais acontecendo Um comércio muito desenvolvido Ali no Mediterrâneo A existência desse comércio Facilitava A estrutura comercial de Portugal E o quinto O domínio de técnicas de navegação É muito interessante notar Que todo o desenvolvimento racional E científico de Portugal Está muito ligado Com o desenvolvimento das navegações Eu gosto de destacar Por exemplo A escola de Sagres Ai professora Teve uma escola Que ensinava a navegar Não Não era uma escola Como uma instituição Mas mais como uma assembleia O infante português Dom Henrique Infante seria como um príncipe O infante Dom Henrique Ele começa a levar pessoas Que tem experiência de navegação Cartógrafos Marinheiros Aventureiros Comerciantes Para conversar Ei Qual é o melhor jeito Por onde é que vocês acham Que é um bom lugar Para navegar Vocês acham que assim Vai funcionar E eles trocaram experiências E naquele ambiente Se desenvolveram Tecnologias Tanto em relativos A mapas Quanto Tecnologias Para Observação das estrelas Que era uma das formas Que eles usavam Para navegação Então em Portugal Se desenvolvem técnicas De navegação De grande importância Navios Como as caravelas E as naus Eram de extrema importância Para a agilidade Da navegação portuguesa Mas também Para transporte De grande quantidade De produtos Porém Portugal Não foi o único país Que inicia Essas grandes navegações A gente pode destacar Também as navegações Espanholas Da mesma forma Que Portugal Está ali na Península Ibérica A Espanha Também está Só que a Espanha Diferente de Portugal Que já tinha um reino Ali formado Na metade do século XV A Espanha Só vai estruturar Seu reino Em 1482 Ali para o finzinho Do século XV Então obviamente Ela atarda Essa organização Ela inicia Essa organização As suas grandes navegações Depois de Portugal Né Obviamente Por causa desse Desse tardar De formar um reino Que é baseado Na expulsão Dos muçulmanos Da Península Ibérica O primeiro navegador Que navega Sobre bandeira espanhola Não é espanhol Diferente de Portugal Que é um navegador português O cara que vai navegar Pela coru espanhola Ele é um navegador genovês Né Que é o tão famoso Cristóvão Colombo Né Colombo Ele primeiro Ele oferece seus trabalhos Para Dom Henrique Lembra? O infante lá de Portugal Pois bem Ele diz É isso Você não quer Me patrocinar? Só que Colombo Ele quer Ele acredita Na esfericidade da terra Ele acredita Que a terra é redonda Então ele acredita Que se ele navegar Para o oeste Ele vai chegar no leste Até aí Não é nada chocante Só que Ele não esperava Que tivesse um continente No meio do caminho Né Que é a América Só que Por que que Dom Henrique Não aceita? Porque os planos de Portugal Já era fazer o périplo africano O que que é o périplo africano? Dar a volta na África Né E obviamente Colombo Tem uma outra proposta Então ele vai levar Seus préstimos Seu trabalho Para os reis católicos Para os reis espanhóis O rei e a rainha Da Espanha Né E obviamente Eles aceitam Com o início Das grandes navegações Tanto Portugal Quanto Espanha Estão explorando O mundo Que até então Os europeus não conhecem Só que gente Eles estão indo Para áreas Mesmo que diferentes Eles ainda estão Se preocupando E se eu chegar Ao mesmo tempo Que ele Em outro lugar A gente está construindo E está descobrindo Um novo mundo A gente precisa fazer Um acordo De como dividir Isso certo E é bem aí Que a gente fala Um pouco sobre Essa divisão do mundo Né É Já estava acontecendo Um desentendimento Entre Portugal E Espanha Por essas terras Que eles já tinham Descoberto Mas por terras Que eles ainda Poderiam descobrir Então é bem aí Que vem duas propostas Na verdade Vem primeiro Uma proposta Do Vaticano Que é o que a gente Chama de Bula Intercoetra Ou Bula Intercoetera Ela é uma proposta Que diz o seguinte A partir das ilhas Do Atlântico Que eram ilhas De posse de Portugal Confere-se Sem léguas E se traça Uma linha imaginária Que é o que eles Chamavam de meridiano Tudo à direita Da linha imaginária É de Portugal Tudo à esquerda Da linha imaginária É da Espanha Só que Portugal Fez meio que um cálculo Por cima E viu que eles Iam ficar com muito mar Eles não queriam mar Eles queriam terra Então eles fazem Uma contraproposta Que é o que a gente Chama de tratado De Tordesilhas O tratado de Tordesilhas Ele foi assinado Em 2 de julho De 1494 Pela Espanha E em 5 de setembro De 1494 Por Portugal Diferente Da Da Bula Intercoetra O meridiano A linha imaginária Que seria traçada A partir das ilhas Das ilhas do Atlântico Ela não seria Uma linha A 100 léguas Ela seria Uma linha A 370 Léguas Ou seja É uma linha Que dá mais espaço Para Portugal Tudo a direita Seria de Portugal E tudo a esquerda Seria da Espanha E assim Fica essa aceitação Dessa divisão Do novo mundo Entre Espanha E Portugal Tudo acabou Tudo em festa Feliz Espanha Feliz Portugal Não O problema Gente É que a gente Tem que entender Que Na Europa Não tinha só O reino de Portugal E o reino da Espanha E quando os outros reinos Começam a perceber Que tem navegador Português e Espanhol Circulando e trazendo produtos Que eles não conhecem Eles não sabem De onde eles estão vindo Eles ficam Se questionando E é daí Que os reis Da França Da Inglaterra Da Holanda Começam a questionar Tem uma frase Que o rei da França Da época teria falado Francisco I Questionando essa divisão Gostaria de ver A cláusula do testamento De Adão Que me afastou Da partilha do mundo Ou seja Obviamente França, Inglaterra e Holanda Não aceitam muito bem Essa partilha E quando a gente Começar a falar Sobre o processo De colonização Do território Americano A gente vai ver Como esse processo Acaba sendo Tendo influência Dos ingleses Franceses e holandeses Mesmo o mundo Já estando dividido Entre portugueses E espanhóis A gente vai parar Por aqui Nas próximas aulas A gente continua Com os próximos conteúdos Qualquer dúvida Qualquer dúvida Leiam seu livro Mantendo dúvidas Entre em contato Com seus professores E a gente se vê Na próxima aula Ok? Até! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.